Tô um pouquinho sumida aqui do canal, né? Mas olha o que eu estava produzindo, gente. Produzi esse lindo trilho de mesa. Eu coloquei ele em cima da minha cama aqui e coloquei no meu tapete de compartilho pra dar pra ver o desenho direitinho, ó. Esse trilho de mesa aqui foi uma encomenda. Eu peguei pra fazer no tamanho de 1,80m, tá? E aqui, gente, olha, eu peguei a videoaula, eu vou deixar o link da videoaula aqui, tá? Eu achei ele super fácil de fazer, sabe? Só que é igual a professora ensinou lá no vídeo que a gente tem que prestar muita atenção, né? Porque uma carreirinha que a gente faz errado atrapalha o trabalho todo, só que graças a Deus deu tudo certo, tá? Aí eu não errei nada, não. É, a gente começa ele do meio pra cá, tá? E faz, primeiro faz a metade e depois faz a outra metade. Gente, eu medi ele e foi um pouquinho mais de 1,80m. E ele ficou aqui pra vocês verem, tá, gente? Desculpa tá falando assim, é porque eu tô dando uma olhadinha na Sarinha aqui, na minha filha. Ela tá aqui atrás de mim e eu tô olhando ela aqui de vez em quando, tá? E por isso que eu travo um pouco a língua aí. E desse trilho de mesa, tá? Só um minutinho. Então, gente, como eu falei, ele mede, tá medindo 1,80m, tá? Na vídeo aula, ele é feito até aqui, ó. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, tá? Ele é feito até aqui e aqui já faz a carreirinha final, tá? Já faz a pontinha aqui. Mas só que como eu precisava de 1,80m, eu voltei o vídeo e fiz mais 3 carreirinhas dentro, tá bom? Aí deu certinho, tá? E aqui, ó, você pode contar que tem 11 liques. Então, aqui tem 6 do lado de cá, 6 do lado de lá e 1 no meio, tá bom? Então, são 11 bicos que tem aqui, ó. 11 desse biquinho aqui. Eu fiz ele com 2 cones da linha lisa, tá? Aquela linha de poliprofileno. A marca é lisa. 2 cones deu pra fazer e sobrou um pouquinho. Um pouquinho à toa, tá? Não dá pra fazer muita coisa não. Eu fiz com a agulha 2, 2.0. Ela é da Meward. Não sei se fala assim, mas é da Meward. Não é a agulha de barbante, não. Então, gente, foi com a agulha 2.0, tá? E, gente, eu não achei demorado, não. Eu demorei porque eu só faço ele na hora que a minha filha tá dormindo. Porque ela pegou um ciúme desde que eu vim de mês, tá? Eu não podia pegar na linha que ela vinha pro meu colo, tá bom? Mas, graças a Deus, deu certinho. Ele ainda vou entregar no final do mês, de janeiro, né? Vou entregar ele no dia 24. E hoje é dia... Eu terminei... Quer ver? Pera aí. Hoje é dia 7. Eu terminei ele dia 5, dia 4, por aí. Tá? Então, eu já quis terminar ele pra eu não poder ficar livre dele e pra eu não poder fazer outras coisas, tá bom? É... Gente, a cor aqui, ele tá clarinho aqui, mas ele é um verde água, tá? Vou apagar a luz aqui pra eu ver. Não dá muita diferença, né? Oi, filha. Ele é um verde água. É... E igual eu falei com o vídeo, vou deixar o link, tá? Da videoaula aqui. Eu vou deixar um vídeo aqui. Esse vídeo ensinando pra fazer esse trilho. É... Eu vou deixar aqui o que eu achei, assim, que eu adaptasse mais, tá? Então, claro que eu adaptasse mais, assim, com a forma de explicar, tá? Eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom? E... E é, gente, esse foi o vídeo, tá? Só mesmo pra mostrar o vlog desse trilho de mesa, tá? Com dois cones de linha de 500 e de 500 metros. Você faz esse aqui de 1,80m. É... A linha Anne também dá pra fazer, tá? Se eu pegar outro encomendo deste mesmo, eu vou fazer com a linha Anne. Esse aqui é muito bom trabalhar com essa linha, né? Fica delicadinho. Porém, aqui eu vou ter que dar uma passada, tá? Vou pegar a toalha, pôr por cima aqui e dar uma passada pra poder... Pro biquinho aqui ficar certinho, tá? Aí eu vou tá explicando à cliente direitinho como é que ela vai fazer. Pra poder dar... Pra poder tá passando, tá? Pra não correr risco de queimar, né, gente? Porque essa linha aqui é de plástico. Mas dá certinho, tá? Fica lindo, gente. Imagina um desse aqui branquinho, vermelho. Nossa, fica maravilhoso, né? É... Então, gente, esse foi o vídeo, tá bom? Eu quero agradecer aí aos 150 inscritos que já tem no canal, tá? E você que puder compartilhar e me ajudar a crescer mais nesse canal, eu fico muito feliz, tá? Muito agradecida, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho e as notificações, tá? Em breve postarei mais vídeos, tá bom? Gente, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!